Todo torcedor tricolor começou o ano de 2024 com o seguinte questionamento. Quem é o camisa 9 que está acertado com o Esporte Clube Bahia? Preto Casagrande, ex-jogador do esquadrão, hoje com seu canal no YouTube, trouxe informações, trouxe dicas e ninguém chegou ainda a um consenso. Porém, ontem à noite, no seu canal do YouTube, ele deu mais dicas e agora existe um caminho ali um pouco mais direcionado sobre o tal do camisa 9. E a gente vai ver essas dicas aqui hoje e também iremos, evidentemente, dar os nossos palpites para começar o dia com o pé direito. Então, cara, clica muito no gostei, dá essa moral para a gente e bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo. Dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadra de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Só para recapitular rapidamente, Preto trouxe a informação ontem de Jean Lucas, fechando com o Bahia, inclusive disse que viu o contrato, depois trouxe a informação de que o Bahia tinha um acordo encaminhado com o Camisa 9, mas a situação ainda vinha sendo tratada como sigilo. Disse que esse Camisa 9, que vinha em negociações com o Bahia, é um Camisa 9 de seleção. Isso foi, de certa forma, a dica que acabou fazendo com que o torcedor do Bahia entrasse em colapso, porque ficou muito amplo, muito aberto. E depois ele foi trazendo algumas outras dicas ao longo do dia. E agora, depois do que disse ontem à noite, afunilou bastante a situação. Vamos ver o que ele falou e depois a gente tira as nossas conclusões e resenha um pouco melhor. Ontem, durante a festa do Réveillon, lá no Praia do Forte, agradecer até ao Guto e o Binho da 2GB, que nos proporcionaram uma festa maravilhosa, né? Padrão, qualidade 2GB, que fazem festas como poucos aqui na Bahia e no Brasil. Festa maravilhosa. E tive a oportunidade de estar com um cara muito influente hoje no futebol da Bahia e do Brasil. E ele me mostrou no celular dele o contrato já praticamente assinado, né? Só falta protocolar da aquisição do Bahia com o Jean Lucas, que fez um campeonato brasileiro muito bom pelo Santos. É um jogador da divisão de base do Flamengo, mas um craque, na minha opinião. Tem alguns probleminhas extra-campo. Acabou chegando atrasado em um jogo, numa concentração e numa viagem no ano passado pelo Santos. Mas a gente sabe que dentro de campo é um cara de qualidade absurda. Eu sempre elogiei. Dizia que o Santos, se não caísse, era em função do futebol dele e do Marcos Leonardo, que para mim eram dois jogadores diferentes na equipe do Santos. Mas acabou acertando. O contrato já está todo prontinho, já a rede é digitado. Só falta realmente a apresentação desse jogador. E esse mesmo informante que me deu esse furo de reportagem, o acerto do Jean Lucas, me garantiu que um camisa 9, também de um currículo invejável e de uma seleção sul-americana, de um país aqui da América do Sul. Vamos lá. Currículo invejável e de uma seleção sul-americana. Já dá uma funilada. Estava praticamente certo e que poderia ser anunciado ainda essa semana. Mas, durante esse período, durante o dia de hoje, aliás, eu recebi uma outra informação confirmando o acerto já verbal do Everton Ribeiro. Inclusive, já está procurando apartamento ou casa aqui, nas proximidades do CT Varisto de Macedo. Um outro amigo meu que passou o Réveillon, a noite de Réveillon ontem, com o Everton Ribeiro, confirmou essa informação, dizendo que ele está todo acertado, verbalmente, apalavrado com o Esporte Clube Bahia. E que se faltavam apenas detalhes e achava que até quarta-feira, esse contrato do Everton Ribeiro já estaria assinado com a camisa do Tricolor Baiano. Só para finalizar, todo mundo me mandando mensagem impressionante, a paixão do torcedor do Bahia, que invadiu minhas redes sociais, me perguntando, no próprio WhatsApp também, muita gente me perguntando sobre esse nome. E aí surgiram nomes como o Borré, o Tintiarito, o Abubacar, que é um camaronês que estava lá na Turquia, Borré, enfim, inúmeros nomes, inúmeros nomes. Não consigo citar aqui, eu queria até fazer uma anotação, mas a quantidade absurda de nomes. Mas, infelizmente, o nome que eu tenho, que está em sigilo ainda, que se der certo, é lógico que não dá para antecipar, é um assunto interno ainda, que está sobre discussão lá dentro do Bahia com o próprio empresário jogador. Mas ninguém acertou, nas apostas que foram feitas aí, o nome desse jogador. Ele fala que ninguém acertou. Ele mencionou apenas Tintiarito, Hernandes, mexicano, Borré, colombiano, e Abubacar, camaronês. Ele citou apenas esses três aí, mas disse que ninguém acertou. Então, eu acredito que o nome como Cavani, que foi talvez o mais palpitado junto com o de Abubacar, também não seja, porque seria muito previsível se fosse. Mas vamos ver o que mais ele diz. Está afunilando. Eu vou dar umas dicas aqui para vocês, lá pelo Instagram, amanhã. Prometo que vou dar umas dicas para vocês ficarem um pouco mais calmos aí, nessa ansiedade para saber quem é o camisa 9, o que pode ser o camisa 9 do Esporte Clube Bahia na próxima temporada. Vou repetir, é um jogador que fez história por seleção, aqui da América do Sul, gols em Copa do Mundo, um nome invejável, jogou em grandes clubes da Europa, fez nome em um dos grandes clubes da Europa, é um cara idolatrado, inclusive, e pode ser, sim, o número 9 do esquadrão na próxima temporada. Está certo? Então, você que viu o vídeo aqui, compartilha com os amigos, deixa seu like para a gente transformar esse canal do Black aqui num canal não só de opinião de quem esteve lá e de quem tem uma opinião diferente. Não sou nem melhor nem pior, mas tem uma opinião diferente porque participei lá de dentro e vivi tudo aquilo que eu tento passar aqui para vocês como experiência de atleta profissional que fui durante 15 anos. Está bom? Está aí, rapaziada. Visite o canal do Black, que dá essa moral aí para a Preto Casagrande. Bom, é isso. Então, sul-americano, ele tinha dito isso ontem em um dos vídeos aí que trouxe dicas. Tem uma relação muito boa com a sua seleção, tem uma figura representativa e é um cara que jogou por grandes clubes, no plural, da Europa e se destacou muito em um grande clube da Europa, tem um currículo invejável. Bom, depois disso tudo, um nome que foi muito comentado, muito dito, muito citado, foi o nome dele mesmo que você está pensando. Alex Sanches. Trazer aqui dois tweets que refletem isso. o tiro de canto colocou aí, fez história em uma seleção sul-americana, ok, fez história no grande da Europa, ok, fez gol em Copa do Mundo, ok. Seria Alex Sanches 9 buscado pelo Bahia, vem para o Brasileirão e aí marca aqui o chileno Alex Sanches. Tudo bate, né? Tudo bate realmente com Alex Sanches, faz sentido que seja Alex Sanches, mas não tem como cravar porque tem outros jogadores com essas mesmas atribuições aí, com esses mesmos pontos que também acabam tendo sentido, né? Tem Cavani, tem Falcão Garcia e alguns outros. Aí a gente para para analisar que de certa forma o que está alinhado ou não com o Bahia hoje. Só que até isso é dúvida, né? O City Football Group não costuma investir em jogadores tão experientes, mas investiram em um ou outro jogador experiente. Então não tem como a gente ter certeza de absolutamente nada. Fui procurar informações diretamente lá da Itália, né? Porque Alex Sanches tem contrato até o meio do ano e um destaque eu encontrei nesse portal aí sobre a Internacional de Milão. Ex-veterano do Arsenal não tem intenção de aceitar nenhuma oferta para deixar o Inter de Milão em janeiro. Então essa foi a informação mais recente que eu vi. Inclusive saiu no dia de ontem essa informação de que ele não pretende deixar a equipe da Internacional de Milão em janeiro. É bom a gente também falar um pouco aqui sobre Alex Sanches, né? Porque nessa última temporada ele acabou tendo destaque aí pelo Olimpíada de Marseille com 18 gols em 44 jogos e aí foi para a Inter. Voltou para a Inter, né? Depois de três temporadas na Inter. Voltou para a Inter e fez dois gols em 13 jogos, né? E o grande destaque da carreira dele talvez tenha sido lá no Arsenal. Teve duas temporadas absurdas de 25 e 30 gols e também teve algum destaque no Barcelona. Passou pelo United, pela Inter, né? Voltou para a Inter agora. Então está aí o currículo invejável de Alex Sanches. Mas tem essa situação aí que a gente destacou diretamente lá da Itália que ele não pretende sair em janeiro. Mas isso pode estar sendo negociado. Nosso querido Rafael Seixas trouxe aí apuração sobre o Camisa 9. Cavani segue no Boca até o final do seu contrato segundo o agente. Meio que descartando aí sobre o Alex Sanches. Não tem nenhuma proposta do Bahia pelo jogador segundo o seu empresário. Nosso querido Rafael Seixas lá da Excélsio apurou aí a situação dos dois. Dialogou com o empresário, com os agentes dos dois. Então, resta a gente aguardar. Certamente existem outros nomes. Até peço o auxílio de vocês aí para comentarem. E a gente segue fazendo a nossa parte tentando apurar, decifrar, apurar do lado de cá. Mas resta a gente aguardar com entusiasmo por esse nome. Eu até pensei em outros nomes, né? Como de Lapadula, por exemplo. Peruano e outros jogadores. Mas é bom destacar isso, né? De grandes clubes lá da Europa que teve destaque maior em um. Então, pode ser o Alex Sanches. Pode ser o Cavani que teve destaque maior no PSG. Pode ser. Enfim, as possibilidades são grandes de muitos nomes. Só que afunilou por conta dessa questão de ser jogador sul-americano. Então, resta a gente aguardar. Estou ansioso demais com isso. Não vou mentir. Mas, enfim. Tomara que nas próximas horas a gente saiba. É isso, gente. Se gostou do vídeo já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilhe. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Nordeste. E você?